Você veio aqui nesse canal procurando atualização sobre Xbox? Cara, você veio no lugar certo. Eu sou o Léo e você tá assistindo ao Halé News aqui no blog Halé. E senhoras e senhores, hoje a gente vai falar sobre a nova atualização do Xbox que melhora muito o Quick Resume. Queria dar um recado pra vocês que é o seguinte, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, eu entro ao vivo aqui no podcast do Halé com a entrevista de hoje. Cara, a entrevista de hoje vai ser sensacional. Vai ser com o maior game score do Brasil, o Rafael GRN. Então, fica sintonizado aqui, 8 horas da noite, no canal do YouTube, beleza? Já vou pedindo pra você deixando o like, o joinha, se tá aparecendo aqui a primeira vez, clique em inscrever-se e ativa o sininho de notificação. Galera, tem atualização muito importante chegando no Xbox. E cara, tudo que é relacionado à atualização, principalmente de nova geração, pra galera que tá começando a entrar e precisa aí de coisa nova chegando, eu sempre acho extremamente pertinente trazer pra vocês. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Um dos recursos que mais chamou a atenção quando o novo Series X foi introduzido aí, foi sem dúvida o poder do Quick Resume, não só o Series X, como o Series S, tá? Um recurso aí que permite você ativar, suspender e retomar vários jogos ao mesmo tempo, sem perder o progresso. Um dos recursos que mais chamou a atenção quando o novo Xbox Series foi introduzido no mercado, foi sem dúvida nenhuma o poder do Quick Resume. Várias pessoas acabaram adquirindo o console por causa dele. E pra quem não sabe o que é Quick Resume, nada mais é do que um recurso que te permite ativar o jogo, suspender e retomar vários jogos, por sinal, ao mesmo tempo, sem perder o progresso. Recentemente chegou a informação sugerindo que a nova atualização do Series X e S da Xbox melhoraria muito esse recurso, tá? Através de um famoso fórum no Reddit, um Xbox Insider compartilhou uma imagem mostrando algumas das melhorias que viriam para o futuro do Quick Resume. Esse recurso experimentado foi mostrado e mostrou, inclusive, alguns erros quando foi lançado, especialmente com jogos de alta demanda. No entanto, tudo parece estar estabilizado, já que a Microsoft vem melhorando continuamente o seu desempenho. Como você pode ver na imagem aí, galera, o novo recurso adicionado ao Quick Resume é a adição de uma lista que nos diz quais jogos estão usando o recurso. Ou seja, quando você aí tá jogando algum jogo que tenha Quick Resume ativado, ele vai te mostrar quais os jogos que estão usando, tá? Isso permite que o usuário visualize todos os seus títulos diretamente do menu Iniciar ou o painel de controle. Além disso, se você tiver jogos ativos no Quick Resume, eles estarão perfeitamente organizados em uma lista quando você acessar a sua biblioteca de jogo, tá? Esse novo recurso só tá disponível pros Insiders, pelo menos por enquanto, mas já vai chegar muito em breve pra todo mundo. Mas uma pergunta muito importante pra você que tá aí do outro lado me acompanhando agora. Se você adquiriu o Xbox Series XS, qual o recurso você gostaria que chegasse? O que você acha que tá demorando chegar no Xbox Series na nova geração? Contem pra mim que eu quero saber, tá? Então, senhoras e senhores, a atualização é sempre bem-vinda e, sinceramente, nessa leva de coisas legais que estão chegando no Xbox, tá cada vez valendo mais a pena ser um proprietário da caixa, tá, galera? Então, ó, não esquece, senhoras e senhores, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, podcast do Ralé com o Rafael Gerriene. E se você tá aí do outro lado, tá de bobeira, eu tenho certeza que você vai assistir outro vídeo. Pega o seu celular agora e me segue no Instagram, blog Ralé. E me manda uma mensagem lá falando, Léo, vindo o vídeo do Ralé News, beleza? Tô te esperando no Instagram, blog Ralé. E até daqui a pouco, deixa o like aí, galera. Valeu! Tchau, tchau.